Fala, Vaco! E aí, Ares e Peixes, o que você acha que vai dar deste relacionamento? Peixes é o inferno astral de Ares? Será que isso pode dar certo? Não sei, né? Então, assista o vídeo que eu vou falar sobre o relacionamento entre Ares e Peixes. Aproveitando, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e compartilha esse vídeo para todo oriano e todo pisciano que quer se relacionar um com o outro. Vai lá! Para mim, este é um relacionamento que pode até dar certo, para relacionamentos mais duradouros entre Ares e Peixes, eu acho que pode dar certo. Compatibilidade 80%. Eu acredito que você deve pensar, você está louco? Como assim? Peixes é inferno astral de Ares? Peixes é água? Ares é fogo? Não vai dar certo! Gente, calma, calma, calma que eu vou falar e vou explicar nesse vídeo. Acredite nesta relação Ares e Peixes, eu não estou louco. Esta relação pode dar super certo graças a quem? Ao pisciano. A capacidade do peixe, do signo de peixe, de adaptar a diversas situações. Quando o pisciano quer, ele faz o que ele quiser, sabe? Ele consegue se adaptar e revirar as piores das possibilidades. O pisciano motivado e apaixonado, principalmente, vai saber dar uma reviravolta no relacionamento e até educar o oriano. O oriano vai ficar praticamente, ó, pianil. O oriano vai virar um peixinho na mão do signo de peixes. Não vai ser fácil, eu sei, mas ele consegue. Este casal tem tudo para dar certo, tem tudo para se equilibrar, caso um atenda às necessidades do outro. E também não deixa de lado as suas próprias necessidades. Ares precisa da leveza, da calmaria do pisciano. E o peixe precisa um pouco mais de impetuosidade e a capacidade de decisão do oriano. Se peixes souber lidar com a necessidade do oriano de espaço, que precisa de espaço, e não deixar faltar carinho para o oriano, ó, o relacionamento vai ser, ó, duradouro. E serão duradouros porque os orianos são muito justos. Tudo que eles recebem, eles querem entregar de volta. E isso na mesma moeda, no mesmo sentimento. E normalmente o pisciano entrega demais, né? A gente conhece o peixe como o signo de trouxa, né? Aquela pessoa que sempre vai ser trouxa no relacionamento, mas ela vai entregar muito. Muito no amor, no relacionamento, no casamento e tal. E o oriano, por ser um signo muito justo, ele vai querer devolver tudo isso. E olha só, a equação se fecha. O peixe quer entregar muito, o oriano vai devolver muito. O peixe vai se sentir super apaixonado e que o sentimento é recíproco. Tem tudo para dar certo. Não sei o que vocês falam que não pode dar certo, peixes e ares. Para mim, são quase perfeitos um para o outro. Ah, só precisa lembrar que o pisciano só precisa lembrar de acordar no horário. No horário e evitar os atrasos. Porque por mais terapia que o oriano faça, por mais meditação que o oriano faça, ele continua não suportando atraso. Não se marcou no horário, tem que chegar no horário. E talvez seja esse o ponto de maior atrito entre os dois signos, né? Porque um gosta de chegar antes da hora e o outro gosta de chegar bem depois da hora. Mas é isso, vácuo. Este é o relacionamento entre ares e peixes. O que você achou? Já deixa aí nos comentários. Como eu já disse, se inscreve no canal, deixa o like deste vídeo, compartilha este vídeo para várias pessoas, para mostrar que ares e peixes pode dar certo. E... isso.